Bonaca Maria Clara, pode fazer outra panqueca pra mim? Claro! Está saindo mais uma quentinha aqui! Yummy! Oba! Olha lá! Panquecas! Eu adoro panqueca quentinha! Mas... como vamos fazer uma pegá-las? Tive uma ideia! Boa! Bate aqui! Prontinho, boneco Jatapê! Pode vir buscar! Eu tenho uma ideia melhor! Você pode jogá-las! Eu acho que isso não é uma boa ideia! Ah, vamos, boneca Maria Clara! Bora! Joga! 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 Hum, tá bom! Você me convenceu! Está preparado? Sim! Isso vai ser muito legal! Tá bom! É um... é dois... é três... e... Eu consegui pegar! Oh, não! Boneco Jatapê! Cuidado! O bandido está aí atrás de você! Ei! O que você está fazendo aqui? Ei! Vocês querem fazer o desafio do suco? Como assim? A gente tem que adivinhar os sabores dos sucos? Sim! É isso mesmo! Tá bom! Mas esse desafio é muito fácil! Ah, é sim! É bem facinho mesmo! Mas calma aí! Só um minutinho! Então, galera! Estão prontos para os nossos desafios? Sim! Mas se você perder, você vai embora daqui, certo? Tá certo! Mas se eu vencer, eu vou comer aquelas panquecas, ok? Combinado! Ok! Ok! Hum! Delícia! Já sei qual é! Yeeey! Hum! Muito fácil! Sua vem, JP! Tá bom! Deixa comigo, Maria! Hum! Que maravilhoso! Muito bom! Ah, molezinha, Maria! O mais gostoso é esse! Ok! Muito bem! Agora me digam, qual é o sabor dos suquinhos? Esse aqui é uva! E esse aqui é morango! Ih! Tem certeza? Aham! Com certeza! Aham! Oh, não! Muito bem, pessoal! Agora chegou a hora de vocês conferirem! O quê? Muito bom, galera! Mas vocês perderam! Agora vou ir lá pegar aquelas panquecas que são minhas! Como isso é possível, boneca Maria Clara? Eu tinha tanta certeza dos sabores! Eu também, JP! Ah! Oi, JP! O que houve? Aí embaixo! É a Maria Malvada! O quê? Ah, não! Ei! Você trabalhou! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ops! É mesmo! Tchau! É! Pelo menos a gente ficou com o suco! E eu com o preferido, de uva! O nosso plano funcionou! É isso aí! Bate aqui! Agora me dá a minha panqueca! Aham! Não! Vou comer! Só tem uma! Como assim? Você só pegou uma panqueca? E eu? Me dá a minha parte agora! Esse vídeo contém produtos da Maria Clara e JP! Oba! Uma máquina de sucos! Uau! Que legal! Sim! Eu vou querer... Esse aqui! Ué! Não tá funcionando! Uma máquina de vendas! Desiste, JP! Essa máquina não tá funcionando! Claro que não funciona, Maria! Tem que ligar a tomada! Nossa! É mesmo! Que distraída que eu sou! Pronto! Agora sim vai funcionar! Obrigada, JP! Eu quero de... Laranja! Hum! Minha amiga! Hã? Ainda não funciona? Ih, Maria! Acho que eu já tá sem sorte! Toma! Pode ficar com o meu! Não, JP! Obrigada! Mas eu quero suco de laranja! Ah! Ué! O que houve com ela? Ela tentou pegar um suco, mas não conseguiu! Sei! E você sabe se ela pôs a moeda? Hum... Sim! Acho que sim! Tadinha! Só funciona com notas! Você quer fazer um desafio? Desafio! Eu adoro desafio! Yippee! Ok! Ok! Eu vou escolher... Esse, 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 esse e esse! Yeeey! Desafio! Hum! Uou! Esses são todos os sabores da máquina! Isso mesmo! E o desafio será você acertar todos os sabores! Opa! Eu adorei esse desafio! Isso não é justo! Eu que queria tomar suco! Tive uma ideia! Está pronto pra começar? Aham! Uh! 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 Muito bem! Vamos começar, JP! Adivinhe qual sabor! Ah! Vou ver! Primeiro vou ver... Esse aqui! Hum! Esse aqui é de uva! Errou! O quê? Não é de uva? Não! Não é possível! Não! Não é possível! Eu tenho certeza que esse aqui é de uva! Hã? Mas eu coloquei laranja! Ué! Deixa eu ver... É uva! Aham! Viu? Acertei! Primeiro ponto é meu! Ok! 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 Segunda rodada! Feche os olhos e não espiei em JP! Ok! Vamos lá! Pronto, JP! Esse você nunca vai adivinhar! Será que é tão difícil assim? Ué! Ah! Já entendi! Você colocou uma caixinha vazia pra eu não conseguir adivinhar o sabor, né? Hahaha! Hã? A caixa tá vazia? Mas eu não fiz isso! Yummy! Hum! Yummy! Ok! Feche os olhos de novo que agora eu vou colocar uma caixinha sem ser pegadinha! Ok! 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 Posso saber o que você está fazendo aí embaixo? É... É... Eu só tava tentando participar do desafio! E eu acertei! Sabo é maçã! Você acertou, Maria! Mas a próxima vez que quiser brincar é só pindir! Tudo bem! Me desculpa por chorar vocês! Tudo bem, Maria! Aqui! Assim eu tô bebida? Esse aqui é de morango! Não! Tudo bem! Eu já tô satisfeita! Tchau! Tá bom! Mas então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos do coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Êêêêê! A última bolinha! E olha! A minha parede tá pronta! Nossa, Maria! A gente tá preso! E agora? Não tem saída! Maria Clara! JP! Precisamos de ajuda! Oh, não! O que aconteceu? Estamos presos! Não dá pra sair! E como podemos tirar vocês daí? O que é aquilo? Olá, Maria Clara e JP! Seus bonecos estão presos na minha armadilha! Hahaha! Socorro! 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 Como assim? Para libertar seus bonecos, vocês precisam cumprir seis desafios! Ok, vai ser moleza! Vamos, Maria? Vamos! Não demorem! O primeiro desafio vai ser adivinhar os sabores de sucos! E eu vou começar! Hum! Esse é de ufa! Minha vez! What? Morango! Maçã! Próximo sabor? Laranja! Agora é o último suco! Eu acho que esse daqui é... Banana! Yeeey! Eles completaram a missão e venceram o primeiro desafio! É! Uhul! Esse desafio foi muito fácil! Quero ver se vocês passam no próximo! Não! Bora, Lina Pels! Segundo desafio! Mamãe, sorte! Isso é uma máquina de lavar? E que roupa vamos lavar? Ali, Maria! Vamos lá! Nossa! Que tanto de roupa é esse, gente? Nossa, bastante roupa e bem colorida, né? Saquei, Maria! E o próximo desafio é colocar essas roupas pra lavar! Vamos lá! Aham! Não, 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 JP! Blusa amarela vai na máquina amarela! Ah, tá! Vermelho! JP, segura verde! Opa! Verde! A ver... Vermelho! E azul de novo! Agora é só ligar! Missão cumprida! Vamos salvar os bonecos! Parabéns, Maria Clara e JP! Vocês conseguiram! Uou! Agora vamos pro terceiro desafio! Vamos lá, Maria! Isso! Isso! Vai lá! Oh! Monstros! Maria, eu não sei o que fazer a esse desafio! Já sei! Temos que alimentá-los! Boa, Maria! João Pedro, não está tudo certo! Ele não quer comer! Claro que não, né, Maria? Esse é o círculo, então você tem que alimentar com o círculo! Toma! É verdade, né, JP? Vamos ver se ele come o círculo! Funcionou! Esse é o retorno! Ele tem dois lados maiores que os outros! Hum, yummy! Ah, agora eu entendi! Esse aqui é o triângulo e tem três lados! Hum, yummy! E esse aqui com quatro lados iguais é o quadrado! Obrigado! De nada! Tchau! Parabéns, Maria Clara, já tá certo! Yeah! Quarto desafio! Esses vocês não vão acertar! Ha, 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 ha! Maria, acho que devemos jogar esse lixo na latinha certa! Com certeza, JP! O lugar do lixo é na lata de lixo! De preferência, a lata certa! Papel, plástico e vidro são lixos recicláveis! Ah, que fedor! Isso aqui é resto de comida! E resto de comida vai no lixo orgânico! É isso aí, Maria! Temos que limpar essa bagunça! E eu vou começar pelos plásticos! O lixo orgânico não é reciclável! Eu já separei os vidros! Papel e papelão são lixos recicláveis! Muito bem, Maria Clara e JP! Nossa, JP, que banquete! Maria, nem pense em comer tudo! A gente tem que completar o quino desafio pra salvar os bonecos! Então, vamos começar! Salada faz muito bem pra saúde! Então, vai no beijinho! Já hambúrguer não é muito bom! Hot dog pode até ser gostoso! Mas não faz nem um pouquinho bem pra saúde! Melancia é minha fruta favorita! E faz muito bem pra saúde! Pessoal, ovos é uma das comidas mais saudáveis que tem por aí! E é muito fácil de fazer! É uma das minhas favoritas! Batata frita? Hum, quem não adora uma cenourinha, né, Maria? Muito bom! Muito gostoso e muito bom pra saúde! Uma cenourinha com uma carne bonita! Delícia! Pessoal, e esses donuts? Nem pra ser gostoso! É ruim e faz mal pra saúde! Só bonito mesmo! Isso! Sexto desafio! Eu duvido vocês acertarem o desenho pela sombra! Um sorvete! Sorvete, Jatapê? Hum, eu acho que esse é um elefante! Para bem, Jatapê! Uma árvore! Não, Maria! Isso é uma maçã! Uma maçã? É! Ah, faz sentido! Hum, esse eu não sei não! Vixe, esse aí tá difícil! Eu acho que é um... Um coração! Ei! Sorvete, Jatapê? Eu acho que esse aí é uma... Uva! Uhul! Isso aí, Jatapê! Ei! Maria, essas são as últimas bolas pra gente se livrar! Vocês conseguiram! Estamos livres! Estamos livres! Isso! Mas então, galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos no coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Jatapê! Ué! Isso! Boa! Oi, galerinha! Eu sou a Maria Clara! E eu sou o JP! E a brincadeira é... O chão é lava! Seja ágil para não se queimar Quando eu disser, o chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é pra baixo O chão é lava, vamos mudar Maria Clara e JP, esse não há você Abrir o cadeiro, o chão é lava, é fácil de aprender Mas tome cuidado, seja ágil para não se queimar Quando eu disser, o chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é pra baixo O chão é lava, vamos pular Maria Clara e JP, esse não há você Abrir o cadeiro, o chão é lava, é fácil de aprender Mas tome cuidado, seja ágil para não se queimar Quando eu disser, o chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é pra baixo O chão é lava, vamos brincar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar Não!